Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e hoje nós voltamos a falar dele, Assassin's Creed Mirage, que chegou alegrando muitos, decepcionando outros e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e no qual eu não estou sozinho, vocês sempre pedem, falam, pô, traz aí. Galera, eu trouxe de novo. E tá ele aqui, o nosso mestre Nathan do canal Dark Side. É Dark? Eu ia falar Dark Side, mano. É Dark... Dark Side. É Dark Nice BR. Você tá bom, Nathan? Bem-vindo de novo, mano. E aí, galera? Beleza? Aqui é o Dark Side e é um prazer estar aqui com vocês no vídeo de hoje. Bora falar sobre o Mirage, mano. Tô muito hypado pra esse jogo aí. Vamos lá, vamos lá. Galera, lembrando que vocês podem, né, sempre ajudar o canal curtindo o conteúdo, compartilhando, né, com pessoas que vocês acreditam que possam gostar do tema. Isso é importante demais. E caso você não seja inscrito do canal, se inscreva. Se já for e não estiver recebendo as notificações, temos grupos no Telegram, em outros lugares. Tudo na descrição, os links, tá? Pra que vocês possam entrar e lá eu aviso pessoalmente. Você não fica mais dependendo do YouTube. O Liu também tá no Twitter, tá no Instagram, tá no TikTok, tá em todo lugar. Link na descrição, segue lá. Vai ser um prazer ter... Bom, Nathan, então é verdade. Assassin's Creed Mirage chegou. E como eu tenho comentado ultimamente nos vídeos, né, com uma CG de tirar o pica-pau do oco, como sempre, né? A Ubisoft, ela é muito lisa nesse quesito aí, que ela consegue vender muitos dos seus produtos com a apresentação em CGI que eles mandam. Agora é torcer pra que o jogo, né, represente tanto quanto eles estão falando e tanto quanto essa CGI representou, né, cara? Qual foi o seu primeiro impacto ao ver na Ubisoft Forward a revelação desse game? Cara, quando começou o trailer, eu vi a cobrinha lá no chão. Eu falei, rapaz, se esse aqui for um bridge, vai ser muito bom. Aí mostrou o rosto do Bass, hein? Aí eu falei, caramba, Mirage, ok. Quando virou pra frente, assim, a câmera e mostrou os ocultos reunidos ali, fazendo a iniciação da ordem ali, cara, eu já fiquei, tá, voltamos às raízes, né? Os caras voltaram com a iniciação da ordem dos ocultos, eles voltaram com toda aquela coisa de irmandade contra a ordem dos anciões que a gente vê no trailer, né, ele indo atrás da ordem dos anciões. A gente viu o castelo de Alamute, mano, a gente viu tanta coisa da lore, da, entre aços, mitologia de Assassin's Creed que eu fiquei muito feliz com esse trailer, mano. Fiquei muito feliz, comentei com todo mundo, preparei roteiro, já fiz até um vídeo que já saiu lá no meu canal. Então a minha primeira impressão foi felicidade, porque eles estão focando no caminho certo. Concordo, eu concordo com você. E eu tive a mesma impressão quando eu vi o trailer, aquele momento que você, né, citou inicialmente aí sobre a iniciação de um membro dentro da ordem. Cara, você me corrija se eu estiver errado, mas se eu não estiver errado, a última vez que a gente viu isso foi no Unity, em 2014, velho. É, foi no Unity, e antes do Unity, quando foi, mano? Foi o quê? 2 Brotherhood? É. Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Não teve no 3, no 4, no Road, não teve no Switch, no Orange, no Odyssey, não teve nunca. Vai ser, novamente, aquela história de herói. E todo mundo gosta de uma história de início de herói, né? O cara é um Zé Ruela que não faz nada, bobão, e acaba se tornando, no final da história, o mais fodão. E segundo os diretores, né, o Bassin, ele vai ser o assassino mais incrível e cheio de artimanhas que nós vimos até hoje dentro da franquia. Olha, cara, eu tô louco pra ver no gameplay como que isso vai funcionar, porque de acordo com o que eles falaram nas entrevistas e tal, a gente vai ter não só um parkour fudido, a gente não vai ter umas eliminações novas fudidas também. Mais viscerais já vistos. Exato. Sem dizer que o cara vai ter um monte de... Eu ia falar artefato, mas não é, cara. É... Features. Ele vai ter um monte de coisa pra poder estar... Equipamentos. Isso, cara. Ele vai ter vários equipamentos que vai auxiliar ele no processo de fugir, de atacar, de ser furtivo, e eu tô muito hypado. A começar pelo tema, né? Bagdá, Oriente Médio, nós voltamos às origens da franquia mais uma vez. Eles dizem que é uma homenagem aos primeiros jogos, você sente isso também? Claro, mano. Quando eu vi aquela imagem de gameplay do base em cima de uma torre, olhando pra Bagdá, aquilo aí pra mim é Assassin's Creed 1, tá ligado? 100% Assassin's Creed 1. Total, né? 100%. Não, e a Alamute, cara, é igualzinho a Maziável. Eu até achei que era Maziável quando eu olhei pela primeira vez. Sim. Pra galera que não tá ligada, vamos lá explicar. A Alamute, pessoal, é a fortaleza onde na vida real... Vocês podem buscar aí, podem dar uma googlada, né? Podem pesquisar em livros, tá? Onde vocês quiserem, digitem Alamute e vocês vão ver. Essa fortaleza que nós vamos ver pela primeira vez na franquia, não sei como não colocar isso antes, mas acho muito legal que tenha chego agora, é a fortaleza onde os assassinos moravam de verdade, na vida real, onde tinha lá o velho da montanha, né? O Hassan Nibin Sabah, o cara que criou toda a ordem, né? Na vida real, pá. E dessa vez nós vamos ter acesso a esse lugar, vamos andar por lá, pelo que eu entendo, pelo que a gente vê, né? Não só naquela imagem de Alamute que o pessoal tá vendo aí ao fundo do vídeo, mas como também durante o trailer a gente vê várias vezes eles treinando, a própria iniciação aparentemente é em Alamute. E eu tô feliz, cara, com essa homenagem ao realismo dos assassinos. Inclusive, teve uma imagem que eles colocaram no site da Ubisoft Connect, que é o bar assim montado, não lembro se é num camelo ou num cavalo, ele tá montado em cima de um morro assim, olhando pra Alamute, ele tá meio distante. Então, provavelmente, vai ter um mundo aberto conectando Alamute com Bagdá. Sim. E eu acho que é por isso que eles falam que vai ter uma semelhança com Assassin's Creed 1. Tu acha que existe semelhança maior do que você ter um QG dos assassinos e eles te mandam em missões pra Bagdá? Tu acha que tem uma homenagem maior do que essa, mano? Eu acho que não. Cara, eu gostei. Eu acho que eles vão mandar a gente em missão pro Bagdá, a gente vai pegar os relatórios dessa missão e enviar lá pro Alamute, onde é que os assassinos estão. Sim, sim. Ocultos, quer dizer. E o mais louco é que nesse trailer nós vimos tantas referências, cara. Tantas referências gostosas. Por exemplo, lá no final mesmo, no Corredor da Morte. A pena, cara. A pena. A gente viu também a referência ao Assassin's Creed 2, o Ezio pulando do telhado. Sim, exatamente. Não só no mesmo movimento, como até a câmera acompanha igualzinho. Igualzinho. Então, assim, eu tenho esse jogo como um pega-fã antigo, tá ligado? Com certeza. Cara, você que é fã antigo da franquia, você não vai conseguir ficar sem dar uma espiada nesse game, no Assassin's Creed Mirage. Caras, eu acho que esse jogo, ele tem tudo pra ser um jogo muito, muito querido. Não só entre os fãs antigos, mas até mesmo a galera nova vai conhecer, vai entender um pouquinho melhor sobre o cerne da franquia. Porque tem o pessoal que chegou agora, né, Natan? O pessoal que chegou no RPG e tal. Eles não conhecem a franquia num todo. Como ela era, como eram os procedimentos, as mecânicas... Os dogmas. Isso, principalmente, né? Que são citados, inclusive, no trailer e tal. É mó legal pra caramba, né? Então, ele tem tudo pra ser bom. Cara, e um ponto muito interessante que eu vejo pouca gente comentando é que o Bassin, ele vai ser um ladrão. Ele não vai entrar na ordem dos ocultos já sendo um oculto. Então, ele vai ter suas próprias convicções, seus próprios dogmas e suas próprias filosofias. Ele vai interpretar o credo da forma que ele quiser. Como a gente viu o Kono interpretando os dogmas de uma forma que ele protegesse o seu povo, a gente vê o Ezio não ligando muito pros dogmas e sim pra vingança contra a sua família. A gente vê o Altair sendo arrogante perante esses dogmas, só que depois ele fica mais sábio. E aí, nesse Mirage, a gente vai ver como é que é a visão de um ladrão sobre a perspectiva do nada é verdade e tudo é permitido. Isso eu quero saber agora, mano. Sabe o que eu acho? Assim, não sei se o lado ladrão e tal vai influenciar em alguma coisa, mas eu acredito que pelo menos o que os diretores têm dito é que muito da influência da Irmandade na vida do Bassin vai ser pela questão das turbulências espirituais que ele tem, tipo as visões, as perturbações. E ao que parece, ao que eles disseram, um dos motivos pelos quais o Bassin vai estar dentro da Irmandade, pelo menos inicialmente, eu acredito, é buscando respostas para as perturbações e conflitos que existem dentro da mente dele. Inclusive, isso aí foi confirmado com o vazamento e também no site da Ubisoft Connect, se não me engano. Fala que o Bassin tem esses pesadelos constantes e ele vai encontrar uma forma de responder esses pesadelos, essas dúvidas dele na Ordem dos Ocultos. E teve um vídeo, na verdade, de um desenvolvedor reagindo ao trailer e ele comenta algumas coisas importantes, como o Bassin tem 17 anos no jogo, ele comenta algumas coisas desse tipo. E uma das coisas que ele comentou foi que o Bassin tem uma identidade única, ele fala isso, que o Bassin tem algo único dentro dele, que a mentora dele vai perceber e vai chamá-lo para a Ordem dos Ocultos para ela tentar ajudar ele com essa identidade única. Agora, se ela está se referindo ao Loki ou não, eu tenho certeza que sim. Ah, é certeza. Não, é certeza. Ainda fala que o passado da mentora é misterioso. Mano, é certeza, cara. É certeza que ela não apareceu ali. Eu até comentei isso no meu trailer, mano. Ela não apareceu ali no meu trailer, na minha análise. Tô trabalhando no Ubisoft agora, galera. Tô fazendo o trailer. Ela não apareceu ali do nada. Tipo, ah, tô passeando aqui, fazendo minha ronda de oculto e vi um cara precisando de ajuda. Não, mano. Ela já tá de olho nele há muito tempo. Tanto que antes ainda dela se apresentar e salvar ele, ela aparece bem rapidinho de relance numa cena onde a câmera passa muito rápido. Não sei se você chegou a ver. Sim, quando o Bassin tá fugindo dos guardas. Isso. Então, assim, ela já tá meio que ali olhando o cara, tal. Então, assim, cara, eu acredito que ela sabe do problema, digamos assim, que o Bassin tem. Essa ligação que ele tem com os issos. Como ela sabe disso, eu não faço ideia. Mas, de alguma maneira, ela sabe. E, por isso, ela tá lá pra ajudar, cara. Só que a gente já sabe que ela vai falhar. Sim, ela vai falhar e vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Se a ideia do game é essa, né? Ela tentar ajudar ele mesmo a conter a possessão do Loki. A gente tá falando Loki por conta do Valhalla, tá, galera? Mas vocês sabem que a gente tá falando de um iso, né? Então, assim, se a ideia dela é essa, a gente sabe que em algum momento não vai dar certo. E eu tô com tanto medo, cara. Eu tô com tanto medo. Não, essa mentora aí pode ser tipo uma Hulk da vida. Vai enganar o cara pra deixar o Loki dominar o corpo dele. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que não, mano. Eu acho que ela vai ser legal. Não, eu também acho, cara. Eu acho que ela vai ser legal. A maneira com que a Chorie Agdashlu, né? Que é a dubladora dela lá. Caraca, como que tu conseguiu falar esse nome? Não consigo falar nem as duas primeiras sílabas desse nome aí. Ria alto aqui. Pior que foi muito natural, mano. Mas, enfim, a maneira com que ela descreve, né, a mentora, ela diz, uma das coisas que ela diz, ela fala, a Rocham é muito leal. E fiel. E fiel. Ela falou fiel também. Saca? Então, assim, posso ser muito pessimista? Tipo, o pessimista, todos pessimistas mesmo? Eu acho que quando, de alguma forma, quando a mente dominar o Bassem, esse cara vai acabar até matando ela, mano. Escreve o que eu tô te falando. É, eu acho que isso vai acontecer. Imagina, a batalha final é a gente possuído tendo que matar ela. Já imaginou, cara, que... É tipo, não sei se você jogou The Last of Us Parte 2, mas... Joguei. Então, esse jogo, ele mexeu comigo de tantas formas, porque quando acontece o lance com o Joel, eu fico tão putaço, mas tão putaço, querendo matar aquela menina de qualquer jeito. Quando a câmera inverte e eu jogo com ela e entendo tudo sobre ela, aí eu já penso o contrário. Eu falo, mano, essa menina é muito foda. Aí, no final, quando o jogo, você volta com a Ellie e o jogo te obriga a esfaquear a Abby, cara, tá gravado na live, mano. Eu não conseguia terminar a missão. Eu não conseguia matar a Abby. Eu falo, mano, não dá. Não consigo. As motivações dela é muito foda. Não dá, tal. E eu acho que esse jogo pode fazer isso, cara. No final, depois de você... Dá, dá pra fazer isso. Depois de... Acho muito difícil. Acho difícil. Se tratando do que a gente conhece, né? Da empresa e tal. Se tratando de expectativa e realização. Isso. A gente acha que é muito difícil. Mas, cara, seria animal se acontecesse exatamente isso que a gente tá falando. Uma questão de, no final, você ter que matar a mentora que te cativou, né? Como jogador, o game inteiro. Nossa, isso vai ser brabo. Isso vai ser brabo. Galera, até agora, a gente tem falado, né? Os pontos positivos e tal. Mas tem um ponto que realmente tá dando o que falar sobre o Mirage. E ele tá dividindo opiniões, tá? Tem pessoas que... Ah, ok. Tem pessoas que, como eu, tipo... Droga. Mas, ok. E tem pessoas que... Putz, fodeu. Eu, geral, não aceito, não dá. Né? Que é a questão aí do dia moderno dentro do game. Né, Natan? Exatamente. A gente já fez vídeo aqui no canal. Natan provavelmente já fez ou vai fazer e tal. Mas, vídeos onde nós explicamos exatamente o que alguns sites não estão explicando. E é bom que a gente deixe isso bem claro. Galera, muita gente tá falando pra aí o seguinte. Assassin's Creed Mirage não vai ter dia moderno. Galera, não é isso. Né, Natan? Não é isso. Não é a questão de que não vai ter dia moderno. Vai. Só não vai ter um dia moderno jogável. De Unity Syndicate aí, ó. Exato. Isso é bom? Isso é ruim? É o que a gente vai comentar agora. Natan, manda bala, véi. Cara, pra mim... Eu sei que tem muita gente que não gosta do dia moderno, que tá feliz dele ter acabado. Mas, pessoal, vocês não gostam do dia moderno e estão felizes por ele ter acabado? Justamente pelo ponto que eu vou falar agora. A Ubisoft não sabe trabalhar no dia moderno. Exatamente. Ela praticamente nunca soube trabalhar no dia moderno. O Dark, então me diz aí, uma vez que ela soube trabalhar, vou dizer duas vezes. Assassin's Creed 3, ela soube trabalhar com o dia moderno inteiro. Eu nunca vi um dia moderno tão interessante na minha vida. Não teve. Você invade Abstergo com a maçã do Eden, você mata o Daniel Cross, você pula de paraquedas, você invade o prédio. É uma loucura. É muito top o Assassin's Creed 3 dia moderno. Se todos os dias modernos fossem tão interessantes quanto o Assassin's Creed 3, com a ação, com personagens interessantes, com modelagem de personagens bonitos, eu tenho certeza que o pessoal iria gostar do dia moderno. Mas o que é o dia moderno? Me fala aí o que é o dia moderno. Ó, Unity Cutscene, Syndicate Cutscene, o Black Flag Tablet, o Rogue Tablet, o Orange, uma mulher presa numa caverna, o Odyssey, uma mulher presa num apartamento. Mano, que porcaria de dia moderno é esse? Só começou a ficar bom no Valhalla. Exato. Mano, quando a gente viu aquele final do dia moderno do Valhalla, eu pelo menos, e eu vi que tu também, né, a gente ficou excelente isso que tá acontecendo. Caramba, que lindo isso que tá acontecendo, porque agora o Valhalla deixou todo mundo ansioso pro próximo jogo pra ver o que é que vai acontecendo no dia moderno. Tá todo mundo falando, caramba, o que será que o Loki e o Bassin vão fazer? O que é que a Letheia vai fazer? Será que os assassinos vão se juntar pra tentar enfrentar ele com os filhos dele? Será que vai dar uma... Aí a gente cai na real, que vão ser só cutscenes, que vão aparecer só bem no início e lá pro final. Não vai ter nem cutscenes no meio. Então o que é que eu acho que vai acontecer aqui? Pelo menos a minha expectativa, né? Que eles vão enrolar a história do Loki no dia moderno, igual enrolaram com a Juno, né? Sim. Enrolar muito. Sim. E vai terminar em HQ. Isso aqui pra mim tá muito óbvio. E por que eu acho que isso é um grande problema? Pessoal, dia moderno, quem não entende muito de Assassin's Creed, quem não entende da lore e tal, não vai entender a importância dele. Vocês vão achar que é chato e tal. Mas todas as mecânicas que existem em Assassin's Creed, tudo é dentro do ânimos, é dentro de um dia moderno. Se você me permite... Você tá revivendo... Sim. Pode falar. Sim. Se você me permite, né? Eu repito até a frase que eu sempre falo, cara. O que que é Assassin's Creed? É você ter um problema no presente, ter, né? Um problema no presente. Você entra numa máquina pra buscar no passado a resposta pra aquele problema. Perfeitamente. Não, e aí eu falo com os caras do meu grupo, comentei com muita gente, todo mundo com a mesma opinião praticamente. Qual que vai ser, então, o motivo pra gente estar revivendo as memórias se praticamente não vai ter dia moderno? Isso deixou muita gente feliz, muita gente triste. Porém, pras pessoas que falam que o dia moderno vai fazer falta, que o dia moderno é chato e tal, por que que a gente vai reviver as memórias, então? Por pôr a diversão? A gente vai entrar nas memórias dos antepassados só pra o protagonista do dia moderno se divertir? Olha só, eu tô revivendo a história, que legal, que bonito. Pra que que eles vão mostrar peças novas do Edren? Se não vai ter importância nenhuma. Como que vai terminar o conflito da Abstergo contra os assassinos? Que eles fizeram o grande expurgo e até hoje os assassinos não responderam a altura, né? Como que vai funcionar tudo isso? Como é que vai terminar o conflito que a gente viu durante a saga inteira? Do que que adiantou o sacrifício do Desmond? Do que que adiantou o sacrifício da Layla? Do que que adiantou todo o plano do Bacin? Se os dias modernos agora vão ser cutscenes desinteressantes, o que a saga sempre teve. Um dia moderno desinteressante agora vai ser mais desinteressante ainda. Então, pra resumir tudo que eu falei aqui, muita gente não gosta de dia moderno, pela culpa que eu acabei de falar, a culpa da própria Ubisoft. Eles tinham que fazer dias modernos interessantes, que façam as pessoas gostarem, e dando continuidade à história que eles colocaram no Valhalla. Eu fiquei muito triste com essa notícia do Mirage, cara. Muito triste mesmo. Que praticamente não vai ter dia moderno. Essa é a minha opinião, basicamente. Não, não, claro. E como eu falei, você pode falar e deve falar tudo o que você pensa, mano. Eu, né, eu tenho dois lados a pensar. Primeiro que eu ainda não vi o jogo. Então, assim, eu não posso... Eu não quero me deixar, né, desanimar, desabonar o game por conta de algo que eu acho e ainda não sei na certeza. Porém, dia moderno vai ter. Vai ser na cutscene? Vai ser mais mé? Vai ser pior? Vai, claro. Com certeza. Com certeza. Porque o mais legal é você ter, né, ali o dia moderno jogável pra você entrar nos computadores, ver os documentos. Quanta coisa a gente aprendeu nos computadores da Laila nessa trilogia, né? Sempre tinha... Sempre teve muita coisa lá. Então, sim, como fã da franquia, eu enxergo que não ter dia moderno jogável, né, é algo triste. Mas não desabona o game pra mim. Eu, Calil. Galera, tanto o Nathan quanto eu aqui, a gente não tá cagando regra, tá? A gente tá dando a nossa opinião. Tudo bem? Então, assim, você pode tranquilamente comentar aí, falar a sua opinião também e tal. Eu, Calil, como pessoa, como jogador e como fã, eu adoraria ter um dia moderno jogável, mas o fato dele não ter não vai destruir a minha experiência com o jogo. Até porque eu curti demais o Unity e curti demais o Syndicate, não pelo dia moderno dele, mas pelo que eles representam no passado. É, inclusive o dia moderno deles foi horrível. Não, uma bosta. Entendeu? Não. Um lixo total. E olha que teve dia moderno no meio da gameplay, não foi nem só no início e no final. Não, uma bosta. O dia moderno de Unity e Syndicate é uma bosta. Mas não destruiu a minha experiência como jogador e como fã. Então eu acho que o Mirage, realmente como os diretores falaram, né, que vai ter aí a ideia deles, o foco deles, é realmente contar a história do Bassin, mas que de alguma maneira eles vão progredir com a história do dia moderno, ainda é uma incógnita muito grande. Eu só não vou me deixar desanimar porque eu me conheço como pessoa. Se eu perco o hype num bagulho, eu realmente perco o hype total. E acho que é muito cedo, pra mim, tá, pessoal? Pra mim. Eu acho que ainda é muito cedo de eu pegar e bater a stack e falar Galera, não vai agregar em nada, fodeu. Quando a gente estiver jogando esse game, se tudo der certo, a Ubisoft vai mandar antecipado, pro Natan também. Quando a gente joga... Cara, duvido. Cara, não fala assim. A Ubisoft, ela dá muita oportunidade, cara. E quando eu tive a primeira oportunidade da Ubisoft, eu não tinha nem metade dos inscritos que você tem. Não tô mentindo, é sério. Cara, eu tô maritão, velho. Eu acho que a primeira vez que eu recebi uma aqui da Ubisoft, eu não tinha 11 mil inscritos. A Ubisoft não olha números, cara. Já tô falando pra você de novo. Ela olha a qualidade. E a qualidade você tem de sobra. Então fica tranquilo. Muito obrigado. Não, que isso. Então assim, eu acho que quando a gente... Pra concluir, né? Quando nós jogarmos o game de verdade, terminarmos ele, aí sim, tanto eu quanto o Natan, a gente vai poder fazer vídeos. A gente pode até fazer um tipo de análise em conjunto, sei lá. Mas aí a gente vai poder falar. Galera, o jogo é maravilhoso, tal, pipipipapopó, ou não, né? Não sei. E o dia moderno dele é isso, isso, isso. Se você tava esperando isso, nossa, cara, demais. Se você tava esperando aquilo, velho, se ferrou. Mas a gente só vai poder ter certeza quando a gente jogar. Por hora, eu me entristeço e eu acho que... Acho não, né? Certeza que o Natan tá nesse grupo aí também. Dos que ficam tristes por não poder ter um dia moderno jogável, né? Mas eu ainda não posso dizer que ele não vai ser interessante pelo fato de ser cutscene. Como eles disseram que vai ter uma sequência da história do Bassin ali, eu acho que de alguma maneira a gente vai descobrir quem tá usando o Animus e eu não acredito que é o Bassin. Pra mim, é outra pessoa. Você concorda com isso? Ou você acha que faz sentido o Bassin? Não faz pra mim. Não, não faz sentido. Não faz, né? Então assim, eu acho... Vou mostrar quem é que tá revivendo as memórias e depois vai mostrar o cara saindo. Exato. Agora, o que esse cara vai aprender no meio do caminho? O que que vai acontecer? Se o Bassin vai, no final, pegar esse cara usando o bagulho, vai acontecer... Não sei. Eu só torço pra que seja realmente bom. Mas se não for, nós seremos os primeiros a vir aqui e falar Galera, deu ruim. Cara, o Assassin's Creed Mirage, todas as notícias, vazamentos, tudo que os desenvolvedores conversam sobre o jogo, vai ser tipo o melhor Assassin's Creed de todos, o sonho de todo mundo. Vão voltar com, sei lá, cara, tem rumor aí falando que vai voltar com o parco parecido do Unity, com o combate dos RPGs, só que aprimorado. Tá todo mundo hypado, falaram que o Bassin vai ser o protagonista com os maiores equipamentos, com a maior quantidade de equipamentos da saga inteira, ele vai ter um monte de bomba, faca de arremesso, no seu trap, um monte de coisa. Dardos! Então, eu acho, Dardos também, eu acho que é quase impossível, quase o Mirage ser ruim. Sim. Quase impossível. Agora, e por isso, por esse motivo, eu não fico nem um pouco decepcionado ou triste com o jogo, eu ainda tô super hypado. Mas o que eu fico triste mesmo foi o que eu tinha dito, né? O dia moderno, porque eu esperava que eles fossem explorar mais aquele fim do Valhalla, eu esperava mais que eles iam dar mais oportunidade ao dia moderno, que eles finalmente iam voltar à ação, eu achava que iam mostrar o Loki indo atrás dos filhos dele, os assassinos tentando impedir enquanto revivem as demoras dele. Pelo visto, não vai ter nada, né? Aí, por isso que eu fico triste com essa coisa, mas não fico deshypado. Eu fico triste, com o pé atrás ainda. Mas e aí? Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Nathan, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Também quero saber. Não, eu não quero só que você fale sobre essa questão do dia moderno, não, você vai falar, claro, mas fale do jogo também, a gente quer saber num todo sobre o jogo, sobre o dia moderno, sobre gameplay, sobre rumo, tudo o que você viu de Mirage até hoje. O que você fala desse game pra nós? Obrigado por tudo, Nathan. Valeu mais uma vez pela sua participação, que é sempre espetacular aqui, cara. cara, tamo junto, muito obrigado pelo convite de novo, sempre vou vir aqui quando me chamar, e muito obrigado a todo mundo que assistiu também, vocês são o motivo de eu estar aqui, todo mundo me apoiando, finalmente cheguei aqui, tô felizão de estar gravando com o Liu, o cara que eu acompanhei sempre, então é isso, cara, só gratidão, muito obrigado. Valeu, até mais, tchau, tchau. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui, e já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar, depois comenta comigo. Tchau.